Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já tomaram sua água? Já fez o seu banheiro? Já fez o seu lanchinho? Eu espero que vocês tenham feito já tudo isso, porque nós estamos aqui para mais uma aula. Teremos aula de Matemática e Ciências da Natureza. Eu sou a professora Michi e nós falaremos sobre grafito. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós trabalharemos os gráficos. Nós iremos estudar alguns dos tipos de gráficos e entenderemos o porquê desses gráficos serem tão importantes. Uma vez que essa leitura de imagem permite a nossa compreensão em muitos aspectos da pesquisa, certo? Isso mesmo, da pesquisa. Os gráficos são montados com base em pesquisa. Primeiro se elabora uma tabela com todas as informações obtidas naquela pesquisa de forma quantitativa e depois são elaborados esses gráficos que podem vir de diversas formas. Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usados para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Então, esse gráfico é representado de forma geométrica e serve para quê? Para facilitar a nossa compreensão mediante as informações obtidas diante de uma pesquisa. Os gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Nós temos gráficos em diversas áreas. Esses gráficos que eles podem analisar, por exemplo, a poluição de determinado local, o desmatamento. Eles podem também ser utilizados para fazer uma pesquisa política, por exemplo. Nós vimos na televisão muito, atualmente, as pesquisas relacionadas à Covid-19, a quantidade de pessoas que são infectadas, a quantidade de pessoas que são curadas, quando está em alta, quando está em baixa. Todos esses dados, eles são colocados dentro de um gráfico que vai facilitar a compreensão das pessoas com relação àquela pesquisa. Então, esses gráficos, eles são utilizados em diversas áreas do conhecimento. E eles são utilizados para facilitar a nossa compreensão em relação a certo tipo de pesquisa. E como construir um gráfico? A primeira coisa é fazer coleta de dados. Isso mesmo. Quando a gente vai fazer um gráfico, primeiro, a gente tem que coletar os dados, né? Para que aquele gráfico, ele seja feito. Nós temos, geralmente, a gente pega esses dados e organiza esses dados em uma tabela. E a gente vai quantificando ali aqueles dados. Depois de organizados esses dados, esses valores, né? Já quantificados. Por exemplo, nós temos aí, criticamente em perigo, 318 espécies de animais em perigo, 406 vulneráveis, 448. E disso aí, nós somamos todos eles para saber quantas espécies aí que foram pesquisadas, que seria o total, certo? Então, para a gente construir um gráfico, é necessário, primeiro, que a gente faça a coleta de dados. Os gráficos, eles não são construídos de forma aleatória. O que eu penso, o que eu acho, quantas pessoas devem ser, não. Tem toda uma estrutura de pesquisa para que seja coletada, que seja confiável, né? Para depois nós montarmos aí um gráfico. Sendo que, geralmente, essas tabelinhas são organizadas, que as tabelas também servem para a gente compreender melhor os dados da pesquisa. Só que a tabela, na tabela nós não temos imagem. Na tabela nós só temos o que? Numerais, quantidades, né? E os gráficos, eles vão facilitar mais aí a questão da nossa compreensão, porque a gente vai ter noção, a partir da imagem, o quão variável são aquelas quantidades, né? As diferenças vão ficar mais visíveis a partir aí do gráfico, da leitura da imagem, certo? Aí nós temos um exemplo de tabela, certo? Tabela, e não é gráfico, é uma tabela. Onde nós temos animais em extinção no Brasil, criticamente em perigo, 318 animais, em perigo, 406 animais, vulnerável, 448 animais e o total, 1.173 animais. Então, todos esses dados, eles reunidos aqui, eles foram utilizados para montar gráficos, certo? E eu vou apresentar para vocês esses gráficos e a gente vai ver os tipos de gráficos a partir desta apresentação. Veja só, aqui nós temos um gráfico de coluna. Um gráfico de coluna, pró? Coluna não é isso que a gente tem nas costas, sei lá, algo do tipo? Não, esse gráfico de coluna, que a gente chama de coluna justamente porque ele lembra uma coluna. Lembre aí a coluna da casa, né? Fica lá, geralmente se coloca para poder apoiar melhor ali a casa, né? Vai lembrar uma coluna mesmo. E aí, por ele estar aqui em pezinho aí, na vertical, que a gente chama de vertical, ele vai ser chamado de gráfico de coluna. E como montar esse gráfico de coluna? Geralmente, nós vamos ter aqui embaixo, né? As informações sobre o que foi pesquisado e que seria na horizontal. E aqui na vertical, nós vamos ter os numerais. E aí, de acordo com a aproximação aqui, a gente vai pintando aí essas colunas para a gente ter noção, né? Da diferença entre essas informações aí pesquisadas. Aí nós temos criticamente em perigo, nós temos em perigo e temos vulnerável. Só pela imagem, sem analisar os numerais, já dá para a gente entender a partir da imagem que a quantidade de animais vulneráveis, em vulnerabilidade, é maior do que as que estão criticamente em perigo ou em perigo, certo? Geralmente, nos gráficos, a gente também tem uma legenda. Essa legenda aqui, ela não está sendo utilizada, certo? Eu só fui para um exemplo para vocês. Porque nós estamos utilizando aqui apenas uma cor, que seria azul. Mas eu poderia construir um gráfico onde nós podemos colocar várias cores, né? Uma cor para indicar cada informação. Eu poderia colocar em perigo laranja, poderia colocar vulnerável cinza, criticamente em perigo, azul. Ou então, quando eu estou pesquisando, por exemplo, por anos, né? No ano de... Eu quero pesquisar como é que estavam esses animais no ano de 2019 e 2020. Aí eu posso colocar aqui, criticamente em perigo, em 2019 e 2020, usar cores diferentes. É em perigo, 2019 e 2020, com cores diferentes aqui para eu saber qual é o ano, certo? E aí, nós podemos usar a legenda também. Geralmente, nos gráficos, eles precisam ter o quê? Os gráficos, eles precisam apresentar um título para que vocês saibam qual é o tema da pesquisa. Os gráficos, eles precisam apresentar uma legenda para que vocês possam compreender ali em relação às cores, por exemplo, né? Pode ser uma imagem, alguma coisa, né? Linhas e tal. E que vocês podem estar compreendendo aí a partir dessa legenda. E precisa também ter a fonte de onde é que foi retirado esses dados e a fonte da pesquisa. Nós temos vários gráficos, por exemplo, no site do IBGE, que é o Instituto de Pesquisa, né? Então, nós vamos ter como fonte o quê? O IBGE, porque eles realizam essa pesquisa, certo? Aqui nós temos um gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza. E vocês já devem ter ideia do porquê ele ser chamado de gráfico de pizza, né? Justamente porque ele lembra uma pizza. Olha aí o gráfico de setores ou gráfico de pizza. Neste caso aqui, nós já estamos utilizando o quê? As cores. Nós temos a cor azul para indicar criticamente em perigo. A cor laranja em perigo. Vulnerável, nós temos aqui a cor cinza. E pelas cores, analisando a legenda, a gente consegue observar qual que está em maior quantidade, qual está em menor quantidade, mesmo sem apresentar nenhum tipo de número aqui neste gráfico. Aqui nós temos outro tipo de gráfico, que é o gráfico de linha. Você sabe por que é chamado gráfico de linha? Linha adivinha, porque nós usamos aí uma linha no gráfico, né? E esse gráfico de linha, vocês estão vendo muito aí no Jornal Nacional, né? Quando vai apresentar os dados aí em relação à Covid, eles usam muito este gráfico de linha, né? Para mostrar a alta, baixa, né? Onde está estável. E aí eles vão comparando os meses, anos, semanas, através aí dos dados. Aí nós temos embaixo o que foi pesquisado. E aqui na vertical, nós temos os numerais, certo? Temos também o gráfico de barra. O gráfico de barra, ele é formado por barra. E olha só, nós temos essas barras aqui. E a gente já vai diferenciar em relação a um aspecto do gráfico de coluna, por exemplo. O gráfico de coluna, os numerais, as quantidades aí pesquisadas, elas estão dispostas na vertical. E as informações pesquisadas, elas estão na horizontal. Já no gráfico de barra, a gente faz o contrário. No gráfico de barra, as informações, os itens pesquisados, ficam na vertical. E as quantidades na horizontal, certo? Utilizando aqui também a legenda, que foi o que eu falei para vocês lá no gráfico de barra, nós utilizamos uma única cor. Aqui no gráfico de barra, não, no gráfico de coluna, perdão. E já aqui no gráfico de barra, nós temos aqui as três cores, certo? Vamos preencher aqui a tabela com os dados do gráfico, né? A tabela que já foi preenchida aqui. Aqui nós temos aí os animais preservados e ameaçados. Temos 250 animais que foram preservados. Nós temos 383 animais ameaçados em extinção e somando os animais ameaçados em extinção com os animais preservados, nós vamos ter o quê? Uma quantidade de espécies pesquisadas aí de 633 espécies, certo? Que foram pesquisadas. Com esses dados da tabela, nós podemos montar outros tipos de gráficos, não somente o gráfico de setores ou gráfico de pizza, né? Conforme a gente tem aqui do lado. Mas a gente pode montar outros tipos de gráficos também com essas informações. Vamos ver como que a gente pode fazer isso? Olha aqui, tem uma lousa aqui, que a gente vai ver como colocar esses dados na forma do gráfico de coluna ou gráfico de barra, por exemplo, certo? Nós vamos primeiro fazer o quê? Nós temos lá os dados, né? Os dados que estavam na tabela seriam o quê? 383 animais que são ameaçados em extinção e 250 animais preservados. Como que eu posso fazer uma tabela de coluna? Por exemplo, a tabela de coluna com essas informações. Não tem como eu enumerar de 1 até 4 centros aqui. Não tem como eu fazer isso. Eu posso organizar de 100 em 100, ou eu posso organizar de 50 em 50, certo? E assim eu consigo montar o gráfico. Veja só. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma linha na vertical e uma linha na horizontal, da seguinte forma. Calma aí. Vou colocar um pouquinho mais para cá para os números ficarem visíveis, certo? Uma linha na vertical. Eita, que minha coordenação não está legal. Essa posição é muito ruim para fazer. E uma linha na horizontal, certo? Nessa linha aqui, que é a linha vertical, nós vamos colocar os numerais. Aqui embaixo, nós vamos colocar os itens pesquisados, certo? As informações pesquisadas. O que eu obtive na pesquisa. Então, nós temos aqui. Vamos colocar, já que nós temos, por exemplo, 383 animais ameaçados em extinção, é um número muito grande, né? Então, nós vamos colocar aqui de 50 em 50, certo? Então, vamos. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, certo? Vamos colocar o tracinho para ficar melhor aqui, para indicar. Está aqui de 50 em 50. O que nós pesquisamos aqui? Nós não, né? A gente pegou uma pesquisa já elaborada, mas o que foi pesquisar? É, animais ameaçados em extinção. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Animais... Ameaçados... Em extinção. A outra informação foi o quê? Foi sobre os animais preservados. Vamos colocar aqui, animais... Preservados. O que eu vou fazer agora, Pró? Ó, nós já fizemos aqui... Colocamos a quantidade, nós já colocamos aqui o que foi pesquisado, e agora eu faço o quê? Aí eu vou fazer a minha coluna de acordo com a quantidade. Por exemplo, a quantidade de animais ameaçados em extinção foram 383. Então, como eu não tenho 383, eu vou vir aqui, ó. O mais próximo aqui, ó. De 400, certo? E vou subir aqui a minha coluna. Aqui eu já tenho, ó. 383, certo? Animais preservados, 250. Então, eu vou vir aqui, ó. Em 250. E vou... Fazer o quê? A minha coluna. Aqui eu tenho 250 animais preservados. E a partir dos dados dessa tabela, a gente consegue ter uma compreensão melhor em relação aos dados da pesquisa do que uma tabela, né? Ou então, quando a gente vê esses números dentro de texto. A partir da imagem, a gente tem uma compreensão maior. E os gráficos, eles servem justamente pra isso. Pra que a gente possa ter uma compreensão melhor em relação à pesquisa. E assim, poder fazer a comparação entre os valores, certo? Vamos voltar aos slides. Por falar em extinção, vamos relembrar. O que os humanos podem fazer para cuidar dos animais? O que eles podem fazer? Eles podem reduzir a pegada de carbono, né? Deslocar-se e se alimentar de forma mais sustentável, apoiando aí as políticas que defendam a descarbonização. Como é que a gente elimina carbono na natureza, né? O dióxido de carbono, ou o gás carbono, através da descarga dos carros. Nós também temos as chaminés das indústrias, né? Que elas eliminam muito o dióxido de carbono. As próprias queimadas também produzem aí o dióxido de carbono. Então, quando a gente aprender a se alimentar, a praticar ações que não eliminem tanto o carbono na natureza, a gente também estaria cuidando aí dos animais e dos demais seres vivos, né? Como, por exemplo, as plantas também. Proteger ecossistemas e habitats também. A gente necessita, né? Cuidar desses espaços naturais que servem aí de habitat para os animais. Denunciar a crueldade contra os animais. Quantos pessoas, né? Quantos vídeos a gente não viu na internet? Pessoas brincando com os animais de forma, assim, a maltratá-los, né? Então, denunciar a crueldade contra esses animais também é extremamente importante. Ajudar a, por fim, ao comércio ilegal de espécies. A gente sabe que tem espécies tão bonitinhas, né? Que a gente gostaria de ter como papagaio, arara, mas é um tipo de comércio ilegal, certo? É proibido. Então, a gente precisa ajudar, por fim, nesse tipo de comércio. Apostar na reciclagem e utilizar alternativas ao plástico, como a gente já viu em outra aula. Por exemplo, utilizar aquelas bolsinhas ecológicas, né? Pra poder fazer sacolas ecológicas para fazer as nossas compras. Minimizar o uso de pesticidas e herbicidas também aí nas nossas plantações, né? São produtos que podem entrar na cadeia alimentar e causar grandes danos aí a uma variedade enorme de espécies. Inclusive, a nossa própria espécie. Cultivar espécies nativas também vai estar ajudando aí a própria natureza. Não somente, assim, aos animais em si, mas à natureza de forma geral. Apoiar as espécies ameaçadas também é uma forma da gente estar cuidando dos animais. E aqui nós temos alguns animais brasileiros que estão em extinção. Tatubola, a arara, a piranha, o mico-leão-dourado, o tamanduá-bandeira, a capivara, a tartaruga-marinha, o tucano, o boto-corro-de-rosa, a onça-pintada, todos esses animais aí, eles estão em extinção. E a gente precisa ajudar, colaborar para que eles não sejam extintos, certo? E eu trouxe aqui um pequeno vídeo pra vocês, onde nós iremos aprofundar um pouco mais aí sobre esse assunto. Vamos ouvir? O Brasil é o país com a maior biodiversidade de fauna e flora do planeta. São mais de 100 mil espécies de animais. Não é à toa que o país detém recordes como o primeiro lugar no número de espécies conhecidas de mamíferos e peixes, o segundo no de anfíbios, o terceiro no de aves e o quinto no de répteis. De maneira geral, a fauna brasileira não encontra rival em variedade, com muitas espécies que só existem por aqui. Mas essa fartura não impede o país de estar em risco. Atualmente, o Brasil tem mais de 3.200 espécies ameaçadas e quase 300 em situação crítica. Por isso, o Ministério do Meio Ambiente acabou de lançar uma estratégia nacional para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Um programa que tem como objetivo elaborar e implementar planos de ação que permitam a conservação de espécies nativas. Até 2022, todas as espécies da fauna e da flora que sofrem risco devem estar sob medida de proteção. Hoje, no Laboratório 2000, vamos conhecer um pouco mais sobre os fantásticos animais que habitam, ou habitavam, o Brasil. O Brasil já serviu de residência para alguns ilustres membros da megafauna, que são os animais de grandes proporções. O mais antigo dinossauro pescoçudo, por exemplo, é gaúcho. Já no interior de São Paulo, uma espécie carnívora foi batizada após um vilão que você deve conhecer, Thanos simonatói. Avançando alguns milhões de anos, cerca de 10 mil anos atrás, era possível encontrar animais imensos como o tigre dentes de sabre, o mastodonte, a preguiça gigante e o gliptodonte, que era parecido com um tatu, porém do tamanho de um fusca. Hoje, o maior mamífero terrestre brasileiro é a anta. E não faltam maiores por aqui quando o assunto são animais. A aranha-golias é considerada o maior aracnídeo do mundo, sendo capaz de comer um pássaro inteiro. A sucuri-verde divide com a píton reticulada o título de maior serpente do mundo. E a tartaruga de couro é a maior de todas as espécies de tartarugas. Além disso, o Brasil é o país com o maior número de primatas conhecidos. Vivemos em uma região muito privilegiada. Graças à grande extensão territorial do Brasil, podemos encontrar sete biomas no nosso país. A Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caratinga, o Pampa, o Pantanal e o Bioma Marinho. Um bioma é o conjunto de seres vivos de uma área, um ecossistema com um certo nível de homogeneidade. Já o termo biodiversidade, ou diversidade biológica, descreve a riqueza e a variedade do mundo natural. As plantas, os animais e os micro-organismos fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. Ou seja, além de considerar todas as formas de vida, a biodiversidade também é importante em inter-relações, na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras, principalmente a nossa. Uma tarefa contínua é encontrar maneiras sustentáveis de interação entre o homem e o meio ambiente. E isso não é nada fácil, pois à medida que uma população cresce, aumentam também as demandas por alimento, medicação, vestimentas e assim por diante. Infelizmente, a biodiversidade vem sendo ameaçada e a perda dessa riqueza vem tomando proporções maiores a cada dia. As principais causas da extinção de espécies no Brasil são o tráfico de animais e a caça predatória, queimadas e desmatamento e a poluição e uso excessivo dos recursos naturais. Infelizmente, parece passar despercebido que uma outra espécie pode acabar se dando muito mal com tudo isso, eu e você. O aquecimento global é provavelmente o maior desafio ambiental que o mundo enfrenta hoje. E vários estudos internacionais falam no Brasil com especial interesse, em vista da importância dos seus ecossistemas no equilíbrio do clima mundial e no suprimento de inúmeros serviços ambientais de importância vital para os seres humanos. Na floresta amazônica, uma área extremamente importante para o planeta Terra, há uma imensa preocupação com a substituição da vegetação natural pelo desmatamento e queimadas. Essa extinção de organismos nos traz desvantagens imensuráveis. Direta ou indiretamente, todos os micro-organismos, plantas e animais, participam e contribuem para a manutenção da composição dos gasos da atmosfera, variações nessa composição, como o aumento de dióxido de carbono, podem levar a uma rápida mudança climática. O clima é um fator determinante para a efetividade das atividades agrícolas. É o ambiente que vai determinar a ocorrência ou não de doenças, pragas, influenciando a incidência e a severidade desses possíveis problemas. A floresta não pode ser vista como sendo apenas fornecedora de madeira. A destruição dela pode afetar nossos reservatórios confiáveis de água doce, aumentando assim o risco de inundações. Os insetos são responsáveis em polinizar certas culturas, e a extinção dos mesmos influenciará diretamente em safras dependentes. Já o uso indeterminado de pesticidas para controlar pragas pode acarretar no extermínio de inimigos naturais, responsáveis em conter as pragas de um ecossistema. Consequentemente, ocorreria uma grande deflagração da praga. No nosso vídeo sobre alimentos orgânicos nós falamos um pouco melhor sobre isso. Mas existem algumas histórias envolvendo seres humanos e animais que nos dão um pouco de esperança. Na cidade de Laguna, em Santa Catarina, uma espécie de golfinho há décadas ajuda os pescadores locais a cercarem as tainhas e garantirem o alimento de ambos. Já em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, um pinguim salvo por um pescador em 2011 nada a cerca de 8 mil quilômetros todo ano para passar um tempo com o seu herói. E em Goiás, um garoto chamou atenção nas redes sociais após seu pai divulgar uma foto onde ele toma banho e abraça onças pintadas, suas amigas desde que ele nasceu. Até a ararinha azul, considerada extinta na natureza desde o ano 2000, principalmente por causa do corte indiscriminado de árvores e do tráfico ilegal, vai ganhar uma nova chance. Uma parcela das que foram contrabandeadas para a Europa e Ásia, sobretudo nos anos 90, vítimas do tráfico de animais silvestres, acabou sendo resgatada por ONGs de preservação animal e acomodada em cativeiro. Restam hoje 158 ararinhas azuis, a maioria na Alemanha e umas poucas na Bélgica. E no ano que vem, as aves viajarão de volta para seu habitat e serão reintroduzidas na natureza. Essa semana, no mesmo dia que comemoramos o Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, também comemoramos o Dia Internacional dos Direitos dos Animais, que tem como base o princípio fundamental que todos os animais têm direito à dignidade e à vida, esteja ele em extinção ou não. Faz sentido. Somos todos animais deste planeta. Todos capazes de crescimento, adaptação, evolução. Todos sobrevivendo um dia após o outro. Assim como nós, eles estão vivos. E respeitar a vida é fundamental. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, leia direitinho as atividades, orientações aí dadas pelos professores de vocês. Realizem essa atividade com bastante capricho, que elas deverão ser devolvidas às escolas de vocês, para que os professores possam fazer as devidas correções, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.